vocês pediram aí no nosso canal estou aqui com a minha esposa Natália para fazer esse vídeo para agradecer a vocês nossos seguidores também deixa você que chegou aí já deixou lá e cadê ela já se perdeu ela tá aqui ela tá aqui a primeira vez a primeira vez que ela tá aqui no moda sempre e ela sempre tá aqui né ela ajuda a nossa produção de vídeo de conteúdo aqui vamos gravar lá na moda só estamos na camisaria masculina Thiago anota aí o telefone para contato DDD 81 99254 3647 o outro telefone também para contato DDD 81 996 37 4619 vem comigo agora vamos ver onde é que eles estão localizados e conhecer a mercadoria deles olha só ele fica localizado aqui na rua sempre você chega aqui no modo assim olha pra cima ele é o pra cima procure a rua ser no setor azul é nesse corredor aqui olha só vem comigo aqui agora na íntegra a correria aqui pessoal a gente tá na penúltima feira aqui de domingo é gente de todas as tripos todos os estados aí é mais nesse corredor aqui aqui ó a gente já tá passando aqui paciência já chega lá pega esse corredor aqui direto olha só não tem como vocês errarem o box dele fica aqui na rua ser box 55 ele trabalha com moda praia é aqui no corredor você chegar aqui olha só você vai ver logo aqui a mercadoria deles fornecedor um fabricante que ele trabalha com shorts moda praia essa mercadoria aqui olha só vem comigo aqui agora conhecer aqui é um ponto dele aqui é um pouco das opções da mercadoria que ele trabalha aí ele trabalha com shorts taktel com valor bem acessível aí para vocês que querem começar a revender a trabalhar com essas peças tá ok aqui você não tá encontrando peças aqui olha só a partir de seis reais o short sublimado infantil juvenil esse que eu tô mostrando aqui é o adulto que fica de oito reais no atacado e também tem um short sublimado short sublimado é que é feito por computação gráfica que esse modelo aqui ó certo são com sublimação sublimada que é feito por computadores os tamanhos são do pmg e gg os valores dele sublimado fica de 12 reais no atacado então aí olha só faça seus pedidos porque aqui ele envia via via excursões via transportadora faz entrega também via correios ok e aqui também ele também tem a opção olha só de camisa também trabalha com camisa aí fala com ele aí que ele vai estar enviando para vocês o catálogo vocês vão estar encontrando também short infantil juvenil o infanto juvenil ele fica de 6 reais no atacado e são do tamanho tamanho 246 8 10 12 e 14 tá certo são modelos infantil juvenil vocês vão estar comprando aqui com o preço diretamente da fábrica do fabricante é a partir de 6 reais em quanto juvenil são várias opções vários modelos é tudo fabricação próprio certo pessoal por isso que vocês vão estar encontrando aqui um preço bem acessível aí tô mostrando aí para vocês aí na íntegra na transparência tá ok e também tem um short adulto o short adulto sublimado ele é no tecido 4k e ele é feito por computação gráfica essa estampa aqui ou seja isso aí não sai não vai sair a cor da tinta porque não é atingido é feito no computador mesmo o valor dele no atacado são de 12 reais o tecido 4k sublimado e ele também trabalha com shorts feminino fale com ele aí que ele vai estar enviando para vocês o catálogo ok e também tem ele liso olha só lisa assim que nem eu olha só o liso ele fica de 8 reais o short adulto no tecido taquitel tradicional não ele sublimado aí você tem alguma dúvida aí fale com ele aí pelo whatsapp que ele vai estar enviando para vocês o catálogo está deixando aqui o contato mais uma vez aqui para dar uma reforçada para você que chegou aí agora nesse nessa parte desse vídeo anota aí telefone para contato ddd 81 9 9 2 5 4 36 47 o outro telefone também para contato ddd 81 9 96 37 46 19 fale com ele aí peça o catálogo que aquele via para todo o brasil as formas de entrega que ele trabalha ele entrega via excursões que vem ao moda center e também ele faz entrega no correio está certo e é difícil vocês encontrarem algum fornecedor aqui no modo sempre que faz correio aqui no nosso amigo tiago aqui vocês vão estar recebendo a sua mercadoria via transportadora via correios faça seus pedidos a soma de pagamento ele aceita pix transferência bancária depósito bancário fale com ele aí qualquer dúvida que ele vai estar explicando né a respeito da mercadoria dele tirando as dúvidas que vocês tenham e esses que eu tô mostrando para vocês é o short infantil juvenil e são a partir de 6 reais no atacado no tamanho do 2 4 6 8 10 12 e 14 tá certo e também tem o adulto o adulto já começa o tamanho pm ggg certo faça seus pedidos aí porque aquele dia para todo o brasil esse daqui olha só é um tecido táctil tamanho dois anos certo acabou de chegar um cliente aí já mostrando aí para fazer a transparência aí tá certo essa moça que vai tendendo vocês o nosso amigo tiago aqui é só tiago aí pode fazer o pedido aí aí eu assine baixo eu faço o pedido aí que nosso amigo do tiago vou mostrar aqui para aí esse olha só esse fornecedor esse fabricante aí é nossa amiga aqui da cidade eu conheci lá não sei quantos anos atrás certo nosso amigo tiago não revela não tiago e pode fazer seus pedidos aí com ele que eu assine baixo aí você não tá recebendo a sua mercadoria com a maior transparência e segurança e igualidade tiago vai deixar um recado importante porque tem muitas pessoas agindo de má fé ea gente frisa isso nosso canal para vocês comprarem diretamente do fornecedor do fabricante que eu passo o contato nos vídeos se for outro número desconfio tá ok veja que é que tem a falar aí o que é tiago está falando da psw e você quiser fazer seu pedido a gente tá aqui no setor azul e acho que só né telefone para contar telefone nove dois cinco quatro trinta e seis quatro sete pronto só peça com esse número aí tá certo fica aí a bica a gente entrega aí na íntegra para todo o Brasil tá bom valeu tiago obrigado aí aí para tá levando para vocês a gente tá com muitos pedidos aí no nosso canal que é moda evangélica moda praia moda blogueirinha moda dívida e por aí vai e você que chegou aí não se esquece deixar o seu like deixa o joinha e qualquer coisa aí não se esqueça você pode fazer um comentário aí que eu a minha esposa vai poder estar respondendo vocês